Quais foram os desafios que vocês enfrentaram ali durante aquele período de pandemia, Rosalu? Olha, esse dá um podcast mesmo, bem, um segundo podcast, acho que a gente pode escrever um livro sobre essa fase que foi tão desafiadora na vida da gente, né? Tivemos que voltar um pouquinho para trás do ponto de vista de assistência, distribuindo cestas, distribuímos mensalmente mais de 4 mil cestas, primeiro com cartões, depois com cestas físicas mesmo, que a gente descobriu que chegando o arroz, feijão físico e a lata de sardinha na casa da família era melhor do que só o cartão, o cartão podia ser desviado para outras coisas, mas principalmente do ponto de vista de ajuda psicológica emocional. O emocional das pessoas ficou muito prejudicado, né? Casas muito pequenas e a família toda junta, questões de violência doméstica, os idosos muito sozinhos, nós tínhamos um carro de, um carro da gente que levava as agulhas de tricô e as lãs na casa dos idosos, das idosas, para elas irem tricotando e depois a gente passava recolhendo e foi muito bonito, porque foi uma maneira, e o WhatsApp, né? O grande salvador da pátria na pandemia foi o WhatsApp, porque a gente ia conversando com elas pelo WhatsApp, né? Com os programas de qualificação, a gente mandava uma caixa com a forma do bolo, a farinha, o medidor, para eles testarem em casa o bolo. E também é um jeito de poder comemorar com a família esse bolo que eu sei fazer, a minha família pode aproveitar também. E aí também já era um passinho para o protagonismo, né? Posso vender o bolo depois. E não achávamos que ia dar certo, falar bem a verdade, foram assim, protótipos, né? A gente foi experimentando e funcionou, funcionou. Hoje elas são empreendedoras e fomos, no final do ano passado, recebidos pela Feira do Empreendedor Sebrae. Essa iniciativa veio da pandemia. E veio da pandemia, mulheres que há um ano e meio atrás recebiam Bolsa Família. E hoje elas estão sozinhas vendendo nas feiras, né? Então, tempos desafiadores também ensinam a gente outras coisas, né? E fazem a gente ajudar os outros. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazidi para dar uma breve explicação sobre o assunto, doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação. E aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronopsis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronopsis, que ajudam no processo de inflamação e isso atenua as dores clônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar, do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2, que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.